As vendas das flores e de velas para o dia das mães estão abaixo do esperado, mas os lojistas acreditam que nos próximos dias o movimento deve aumentar. Mesmo depois de 10 anos, seu Sebastião vem pelo menos uma vez ao mês no cemitério visitar o túmulo de sua mãe. Para ele manter a limpeza, prestar homenagem e trazer flores é fundamental. Para mim o dia das mães é hoje, o dia das mães vai ser amanhã, porque a minha mãe é a mulher mais importante, mais virtuosa que eu conheci até hoje. As flores e velas são os itens mais levados aos cemitérios, mas para a chegada do dia das mães, por enquanto, as vendas estão baixas. E olha que depois do dia dos finados, esta é a época do ano que mais vende velas. As vendas desse mês que antecede o dia das mães, nós temos uma queda em torno de 15%, 10% a 15%. A gente ainda não fechou o mês, mas vai ser mais ou menos isso. E a Rubi tem uma característica, nós não demitimos ninguém e não vamos demitir, se Deus quiser. O comércio de flores também está devagar. Para evitar mais prejuízos, os comerciantes têm mantido os preços dos produtos. Nessa loja de flores em Manaus, as vendas caíram em relação ao ano passado, mas por aqui os clientes têm muitas opções de compras e os preços variam. Essas flores, por exemplo, elas custam R$ 69,00 e essas daqui custam R$ 1,45 e são as mais baratas da loja. A expectativa dos vendedores é que com a chegada do dia das mães, as vendas de flores e velas possam melhorar. Temos mercadoria, o preço nosso é bom, a gente manteve o mesmo preço, inclusive os fornecedores aumentaram três vezes só esse ano e nós não repassamos os preços. Essa época está ruim, por causa da crise também, mas algumas pessoas vêm visitar os seus antequeridos no cemitério e já começam a aparecer, mas só que a gente espera uma grande clientela para o dia das mães. O Amazonas gasta mais de R$ 43 milhões por mês com o sistema prisional. Hoje, uma audiência pública foi realizada para discutir essa e outras questões que envolvem os presos e os ex-presidiários. A reinserção de presos e ex-presos do sistema prisional do Amazonas no mercado de trabalho foi aprovada ainda em 2014. Incluir no processo de licitação das obras no governo do estado já o percentual para a contratação de ex-detentos. Nós sabemos que nós temos que capacitar o homem carcerado para poder, quando sair, ser reintegrado à sociedade. Como que a gente vai poder reintegrá-lo se ele não tiver oportunidade de emprego? Então, essa lei é muito bem-vinda. A lei determina que as empresas contratadas pelo poder público tenham cota de 5% para presidiários e ex-presidiários. A população carcerária do Amazonas é de 10.270 presos, mas pouco mais de 600 detentos e ex-detentos estão no mercado de trabalho, segundo dados da Secretaria de Administração Penitenciária. Os que estão no mercado de trabalho saindo do sistema são muito poucos. São quase que incontáveis porque eu diria que é tão resíduo, é tão ímpia, tão pequena, tão ínfima, essa ressocialização a ponto de trabalhar. De ele vir a trabalhar aqui, não é nem levado em conta. Hoje, uma audiência discutiu o assunto, mas para as autoridades da Justiça Amazonense, a lei não é cumprida porque tem algumas falhas. Principalmente uma lei que é de direitos humanos, uma lei que olha pelo mais fraco. Dificilmente ela vai ser cumprida se o mais forte que está lendo a lei não tiver um medo, uma sanção, uma obrigação efetiva de cumprir essa lei. Com todo respeito ao ser humano, tem aqueles que realmente tem aquela ânsia de continuar nessa senda do crime, diferente daqueles outros que esperam por uma oportunidade. O sistema prisional do Amazonas está no limite. Segundo a Secretaria de Justiça, cada preso custa 4 mil reais por mês. Fácil. 4 mil, 10 dá 40 mil, 100 dá 400 mil, 1 mil presos dá 4 milhões por mês. Nós temos 10 mil, 858. Num cálculo aqui aproximado, esse valor chega a 43 milhões, 432 mil. Na audiência de hoje, uma comissão foi formada com autoridades da Justiça para fiscalizar o cumprimento da lei. Começou a funcionar hoje o Comitê de Segurança para os Jogos Olímpicos. Uma reunião nesta sexta-feira, algumas estratégias já foram definidas. O Comitê Estratégico de Segurança Integrada Regional foi assinado durante reunião. Órgãos federais, estaduais e municipais devem trabalhar em conjunto para alinhar estratégias durante o período olímpico aqui em Manaus. Esse comitê, ele é um comitê de avaliação para saber se nós estamos efetivamente preparados, o que falta, o que tem em duplicidade, se existe alguma lacuna a ser preenchida, enfim, que a gente possa nos avaliar para saber se está faltando alguma coisa. As maquetes mostraram os pontos onde a segurança vai ser reforçada. Além disso, um workshop para servidores será realizado para capacitação. Um plano estratégico específico de segurança será montado para cada local da cidade. E o comando integrado será sede no quesito inteligência, mas não são só os pontos principais que o comitê deve agir. As fronteiras também devem ser reforçadas. Uma parceria com a Agência Brasileira de Inteligência. Existe uma fronteira muito sensível, com os países muito sensíveis também, e que nós estamos atentos, a inteligência está atenta naquela região, assim como as suas amadas e a segurança pública também. O plano de segurança deve começar a partir do dia 19 de junho, quando a tocha olímpica passa por Manaus, Iranduba e Presidente Figueiredo. O secretário também falou sobre o decreto do governo que deve reduzir a carga horária de funcionários administrativos. Para a CSP, o expediente continua o mesmo. Nós estamos trabalhando até as 17 horas. Até quando? Até que a portaria do governador determine a diminuição. A diminuição seria, pelo que eu soube, de 8 às 2 horas da tarde. Mas, volto a dizer, o efetivo policial não tem horário. E hoje é comemorado o Dia Internacional da Dança. Além dos benefícios para o corpo, ela ajuda também a melhorar a memória. A dança é uma das expressões artísticas mais antigas do mundo. O corpo transmite sentimentos em ritmos que vão do balé clássico à zumba. E diferente das outras formas de exercícios, não há limite de idade para bailar. Equilíbrio na ponta dos pés, leveza nos braços, flexibilidade. A mensagem por trás das coreografias, a emoção de interpretar um personagem. Tudo faz parte da vida de uma bailarina. É um mundo diferente porque um bailarino passa horas e horas ensaiando. Então você acaba, às vezes, sendo mais um personagem do que você mesma. Porque são, pode ser vilões, pode ser mocinhas. E você tem que sentir o personagem. Além disso, a dança é também uma excelente aliada à saúde. Principalmente durante a infância. É nessa fase que as crianças aprendem sobre a coordenação motora, concentração e o tempo. Para elas é uma descoberta, né? O movimento, a descoberta entre saber o que é lado direito e o lado esquerdo. E é isso que eu trago na aula, com o trabalho lúdico de desenvolver justamente esse lado, a habilidade motora de cada criança. Na fase adulta, os benefícios são sentidos no sistema cardiovascular, controle de peso, na postura e até na memória. Decorar a sequência dos passos deixa a cabeça afiada. Já durante a gravidez, a atividade alivia as dores no corpo e até prepara para o parto normal. Te mantém no pé, deixa tu ficar muito gorda, nem nada assim. E te dá uma certa elasticidade no corpo, te prepara, entendeu? Melhora muito as dores. Eu acho que se eu tivesse parada, eu não fazia nada. Esta professora explica que durante as aulas é possível aprender sobre técnicas de ritmos e muito mais. Os alunos aprendem a superar seus limites quando interagem com seus pares. Eu divido essa emoção com alguém em cena, né? Simultaneamente, junto comigo, que é o meu par, é o meu parceiro. Então me traz uma emoção muito maior. Dançar movimenta as articulações, tira o músculo do estado de repouso. Isso faz com que o nosso cérebro produza a endorfina, um hormônio responsável pelo bem-estar que melhora na autoestima. É mesmo uma terapia. Aqui é o lugar onde eu exercito o meu corpo, a minha mente, conheci muita gente nova. Mudou muito, mudou muito a minha vida depois que eu comecei na dança de salão. Superar o preconceito significa quebrar barreiras e para isso é preciso deixar a emoção falar mais alto. Eu tinha esse preconceito na minha cabeça, então assim, quando os atais resolvi quebrar essa paradigma, resolvi me divertir, dançar. E quando o corpo se move, a alma dança. Muito legal, o Jornal em Tempo termina aqui, você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. Tem também como sugerir matérias para a gente por meio do nosso número do WhatsApp que está aqui na sua tela. Um ótimo final de semana para você, lembrando que amanhã tem o Jornal em Tempo com a apresentação do Walter Frota. Você não pode perder. Um ótimo final de semana. Tchau. Jornal em Tempo com a apresentação do Jornal em Tempo.